Preste atenção se você não está passando por esse problema, você trabalha, trabalha, trabalha e o dinheiro não rende, você ganha dinheiro, o dinheiro entra numa mão e sai na outra você abre a carteira, está sempre sem dinheiro, você abre sua conta bancária, sempre sem dinheiro você ganha aquele dinheiro legal, de repente aquela rescisão que você tanto esperava pensa que agora vai e no outro mês você está duro novamente todo o dinheiro que você ganha, o seu cérebro começa a trabalhar para poder gastar logo sempre aparece alguma coisa para comprar, alguma coisa inesperada quando você pensa que sobrou uma graninha ali no final do mês aparece um gás que faltou, alguma coisa que leva o seu dinheiro embora e você está sempre sem dinheiro é disso que eu quero falar nesse vídeo, uma tecnicazinha que eu coloquei em prática e simplesmente eliminou esses problemas da minha vida e fez com que o dinheiro fluísse para mim naturalmente onde eu consigo ganhar dinheiro de fontes inesperadas eu quero passar essa técnica aqui para você nesse vídeo Fala aí, tudo bom? Jefferson Luiz Santos aqui antes de eu começar a falar sobre essa técnica que eu vou te passar aqui para você eliminar simplesmente esse problema de dinheiro esse problema de não parar dinheiro na sua mão faz o seguinte, tem um botão vermelho embaixo aí clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal que eu estou sempre falando sobre marketing digital você ganhar dinheiro, você poder ter o seu próprio negócio pela internet esse vídeo é um pouco diferente, mas tem tudo a ver em relação ao dinheiro de nada adianta você ganhar muita grana e você nunca conseguir ver essa grana na sua mão isso acontece com muita gente e eu quero passar para você essa técnica para você eliminar isso de uma vez por todas tá legal? então se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber conteúdo e compartilha esse vídeo e deixe seu like também para fortalecer aqui no canal, beleza? primeiramente eu quero falar o seguinte estou gravando esse vídeo aqui em pé para me ficar mais à vontade com você e assim, de nada adianta ganharmos muito dinheiro e achando que vai ser a solução dos problemas e não é, tá legal? se fosse, os ganhadores da Mega Sena aí estariam até hoje ricos e a grande maioria voltam para onde estavam ou ficam até em situação pior porque existe algo que a pessoa precisa eliminar se ela quer realmente prosperar financeiramente que são as crenças de escassez tem várias crenças que a gente tem limitantes sobre o dinheiro e a gente precisa eliminá-las se a gente quer realmente prosperar financeiramente se a gente quer ver de verdade a grana ali na nossa conta na nossa mão tem uma técnica para eliminar isso que eu vou passar aqui nesse vídeo já já para você mas eu preciso falar disso porque muita gente não sabe que tem essas crenças de escassez tá legal? eu tinha e tenho algumas ainda estou trabalhando isso e sério, depois que eu comecei a colocar o que eu vou te passar aqui em prática simplesmente a minha vida financeira mudou mudou, simplesmente eu comecei a ver dinheiro na minha carteira ver dinheiro na minha conta eu comecei realmente a ver o dinheiro sobrar para mim então assim, eu quero passar isso para você e eu preciso que você trabalhe isso se você ainda tem essas crenças de que dinheiro não traz felicidade que dinheiro é algo sujo que dinheiro, quem tem dinheiro vai para o inferno essas coisas todas que a gente tem aí que a gente traz da infância enquanto você não eliminar isso de nada adianta você ganhar muito dinheiro no seu negócio você vai se matar de trabalhar você vai ficar dando murro em ponta de faca e nada vai adiantar nada vai acontecer na sua vida você precisa trabalhar essas crenças na sua cabeça tá legal? são crenças que a gente traz de infância infelizmente, a grande maioria de nós brasileiros vivemos de uma infância muito difícil uma infância de escassez uma infância onde faltavam as coisas uma infância onde os pais nossos brigavam por causa de dinheiro e tudo aquilo se reflete hoje no adulto que a gente é hoje tudo isso se reflete na nossa vida em crenças limitantes e acabam que pessoas arrastam essas crenças por anos e não percebem que não conseguiram prosperar por causa dessas crenças eu quero passar algo para você que eu aprendi com o Bruno Schmenes que é um cara que eu acompanho aqui na internet e eu comecei a colocar em prática simplesmente de início parecia algo bobo mas simplesmente fez muita diferença para mim eu quero passar eu preciso passar isso para vocês que me acompanham no canal tá legal? que é a questão de visualização primeiro eu quero explicar para você como que funciona isso o nosso corpo ele é regido por nosso subconsciente nosso subconsciente ele controla tudo ele que faz aí os nossos órgãos estarem funcionando quando a gente está dormindo ali é o nosso subconsciente que faz tudo trabalhar normalmente até a gente acordar novamente e assim como que o nosso subconsciente funciona? ele faz o que? tudo que é ruim que acontece com o nosso corpo ele expele então se você por exemplo um espinho entrar na sua carne aí o que o subconsciente vai fazer? ele vai trabalhar para que aquilo seja expelido seja jogado fora do nosso corpo vai acontecer processos vai inflamar vai acontecer vários processos para que aquilo seja expelido e não faça mal para a gente a mesma forma acontece quando temos crenças limitantes sobre o dinheiro o que o nosso subconsciente faz? é se ele entender que dinheiro é algo ruim para nossas vidas que dinheiro vai prejudicar a gente porque já tem crenças instaladas sobre isso ele vai expelir o dinheiro na nossa vida ele não vai deixar o dinheiro ficar muito tempo com a gente porque ele entende que aquilo não é algo bom para a nossa vida e é assim que funciona e é por isso que essa técnica funciona tão bem de você visualizar dinheiro muita gente me pergunta eu vou mostrar já já aqui sobre essas notas que eu tenho aqui no meu computador que eu fico visualizando é justamente para eliminar essa escassez para o meu subconsciente entender que dinheiro é algo normal na minha vida que dinheiro é algo bom é algo que me traz felicidade sim e com isso ele entendendo que pô o dinheiro é algo legal para a vida do Jefferson o dinheiro quando ele vê dinheiro ele se sente bem isso traz uma felicidade isso traz uma isso traz uma satisfação para ele então é mais disso que eu vou trazer para a vida dele e o dinheiro começa a entrar com mais facilidade na sua vida o dinheiro começa a ficar mais na sua mão porque o seu subconsciente já entendeu que aquilo é bom então ele vai segurar o máximo aquilo ali com você e vai trazer ainda mais para a sua vida tá legal? eu vou mostrar aqui na tela aqui do meu computador na tela não eu vou mostrar aqui do meu computador o que eu venho fazendo para isso acontecer e para você também aplicar o mesmo aí para você na sua casa aí ao seu redor nos lugares que você mais visualiza as coisas e eu tenho certeza que quando você começar a colocar isso em prática você no começo vai ficar meio estranho mas você vai ver que faz muito sentido você vai começar a ver dinheiro entrar de fontes inesperadas você vai começar a achar dinheiro aí no bolso da sua calça você vai começar a ver mais dinheiro na sua carteira e isso aí vai mudar totalmente essas suas crenças limitantes que você tem então deixa eu te mostrar aqui para você entender então o que eu fiz aqui? aqui o meu cantinho de trabalho aqui que eu trabalho na comarca digital para quem ainda não me acompanha o que eu comecei a fazer? eu comecei a colar eu colei uma nota de 100 aqui tá vendo? nota de 100 verdadeira tá legal? é importante que seja verdadeira e assim ah Jefferson pô mas eu não tenho uma nota de 100 uma nota de 200 começa com uma nota de 10 reais de 2 de 5 de 20 reais tá legal? mas que seja verdadeira tá bom? eu comecei com uma notinha de 20 aqui depois eu botei a de 100 quando eu peguei minha primeira nota de 200 reais eu botei aqui também e eu é um ambiente que eu tô todo dia aqui o que que acontece? eu tô sempre visualizando essas notas tô sempre visualizando visualizando sempre visualizando o meu subconsciente ele entende que é algo normal não é algo estranho não é um corpo estranho que entra de vez em quando pra mim é algo normal que está no meu cotidiano todo dia ele está comigo eu visualizo eu me sinto bem quando eu olho pra ele e isso começa a ser trabalhado dentro da gente e o nosso subconsciente começa a atrair mais disso ou pelo menos a gente quando recebe mais dinheiro a gente simplesmente fica com o dinheiro a gente não fica com aquele pensamento de tá gastando de tá sempre procurando algo pra gastar sempre acontecendo alguma coisa inesperada aqui também eu comprei esse esse negócio aqui pra juntar dinheiro também eu também coloco perto de mim eu tô sempre visualizando eu coloquei as notas de 100 aqui já tô sempre visualizando ou seja ao meu redor eu sempre tenho notas aqui dinheiro pra visualizar e você acaba entendendo também que dinheiro simplesmente é um papel tá legal? às vezes a gente coloca o dinheiro acima de tudo às vezes a gente é escravo do dinheiro ou seja o dinheiro domina a gente o dinheiro domina a maioria das pessoas fazem com que pessoas trabalhem para os outros trabalhem em algo que ela não é feliz faça sacrifícios enormes por causa de algumas notas dessa de algumas notas dessa e quando você começa a visualizar você entende que é simplesmente um papel você domina sobre ele e não ele sobre você então isso ajuda muito vou mostrar também na minha geladeira pra você entender e você que fica aí pendurando conta de luz na geladeira conta de água conta disso conta daquilo contas espalhadas pela casa saiba que é mais disso que você vai atrair pra você eu vou mostrar o que eu penduro na minha geladeira que eu fico visualizando eu e a família aqui também então só pra mostrar pra vocês aqui olha só que a gente faz aqui ao invés de pendurar conta de luz conta de não sei o que conforme geralmente a galera faz a gente coloca aqui uma notinha de 100 também pra gente ficar visualizando isso aqui também ajuda muito no processo que eu falei de eliminar eliminar a escassez atrair mais do que você tá visualizando porque se você tá colocando conta de luz conta disso conta daquilo na sua geladeira onde você visualiza é mais disso que você vai atrair pra sua vida então aqui é um dos lugares também que a gente coloca aqui pra gente estar visualizando sempre então conforme você viu aí esteja sempre visualizando aquilo que você quer isso funciona para quadro dos sonhos onde a gente coloca ali os nossos sonhos os nossos desejos aquela viagem aquele carro aquela casa isso aí funciona sim tá legal e também com o dinheiro tá bom no começo você vai achar estranho no começo você vai você vai ficar pensando pô os outros vêm na minha casa o que os outros vão pensar primeiramente elimina esse lance aí do que os outros vão pensar tá legal se liberta disso que você vai prosperar na sua vida grandemente em todas as áreas quando você eliminar esse lance de o que os outros vão pensar ou seja você está preocupado com a opinião dos outros elimina isso e seguinte você vai começa a colocar isso em prática aí ah Jefferson não tenho nota de 100 e 200 cara você tem uma nota de 5 reais de 10 reais na sua carteira com certeza ou você arruma aí e começa a visualizar essas notas começa a deixar onde você mais vê tira essas contas aí da sua geladeira ah não para me lembrar cara quanto mais você está fixando quanto mais você está visualizando conta mais disso você vai atrair para a sua vida por isso que você está sempre aí ó atribulado de contas tá legal então elimina isso e começa a visualizar pela sua casa coisas boas dinheiro né aquelas coisas que você quer conquistar começa a visualizar isso e você vai ver como que a coisa vai começar a mudar vai começar a virar aí na sua vida tá legal então começa com uma notinha de 20 igual eu fiz né depois você vai pegou uma nota de 50 coloca visualiza fica aí onde nos ambientes que você mais passa pela sua casa visualizando isso ah Jefferson não quero deixar na cozinha nada disso deixa no seu cantinho aí do seu quarto onde você trabalha onde você né fica passa um tempo e ó começa a visualizar e eu tenho certeza que você vai ver como que isso vai começar a afetar você vai começar a perceber em breve claro né sempre acreditando sempre visualizando e assim quando você visualizar aquela sensação boa e e você vendo que você domina sobre o dinheiro e você não é escravo dele tá legal você não se submete a infelicidade da sua vida somente por umas notas aí de 100 de 200 que é o salário que a grande maioria ganha e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida tá legal é uma técnica que eu aprendi com o Bruno Gimenez pra eliminar escassez de dinheiro crenças limitantes de dinheiro eu comecei a colocar em prática e simplesmente faz muita diferença hoje eu consigo ver dinheiro sobrar na minha carteira hoje eu consigo ganhar dinheiro assim de fontes inesperadas e é uma coisa muito legal tá legal realmente você atrai dinheiro o meu subconsciente já está entendendo que dinheiro é algo bom é algo bom pra mim é algo que me traz que me deixa feliz é algo que faz bem pro meu corpo pra minha família e ele vai começar a buscar atrair mais disso atrair como assim quando a gente fala atrair mais disso é dar ideias a gente começa a ter mais ideias de fazer dinheiro a gente começa a pensar começa a trabalhar em prol dessa conquista em prol do que você visualiza tá legal se você visualizar a conta o cérebro vai trabalhar o subconsciente vai trabalhar em prol de você arrumar mais conta é assim que funciona espero que você coloque essa técnica em prática se você gostou fez sentido pra você eu sei que pra muitas pessoas parece meio doido mas eu tenho certeza que quem está naquele ritmo de prosperar financeiramente sabe que isso faz muita diferença e faz muito sentido tá legal se fez sentido pra você deixe seu like no vídeo coloca nos comentários o que você achou dessa técnica aí pra quem me perguntava sempre né o que essas notas de 100 aí no seu computador é justamente pra isso e isso vem fazendo muita diferença pra mim eu quero encher isso daqui ó de nota aqui pra estar do meu lado sempre visualizando porque isso vai atrair mais disso tenho certeza como já está acontecendo tá legal então ó deixa seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu tamo junto qualquer dúvida deixa aí nos comentários se você de repente tem essa curiosidade de entender como que faz pra ganhar dinheiro pela internet como afiliado como marketing tal conforme eu faço aqui eu trabalho em casa pelo computador na descrição do vídeo tem os links aí que eu recomendo pra você poder começar a entender esse mundo também das vendas online pra você que não conhece grande abraço tamo junto espero que esse vídeo tenha te ajudado mas assim coloca em prática tá legal senão de nada vai adiantar começa com o que você tem aí depois você me fala aqui o que aconteceu aí com você a partir do momento que você começou a visualizar notas começou a visualizar aquilo que você quer tá legal grande abraço tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau